Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final, que o nosso bolo só está passado, Chantilly é Chantilly NorCalmais e é azul da iceberg e bora lá com o bico 402, a gente vai fazer aquele babadinho lindo aqui em volta do bolo e o nosso bolo será todo de babadinha E aí 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 E agora a gente já inicia na parte de cima. E aqui a gente segue com o babadinho e agora com o 402, o número aí voltado para cima, a gente vai fazendo esse movimento aqui em zigue-zague. Então depende aí do tamanho do movimento aqui, que vai ser o tamanho também do seu babadinho. E convido a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, já tem muito vídeo. Pessoal, já são mais de dois mil vídeos aí aguardando por vocês. Esse é um vídeo de decoração, mas tem muito vídeo de face venda. Bolos no pote, caseirinho, bolos recheados, então mais de 300 vídeos de bolos recheados. E assim a gente vai seguindo nesse bolo, toda a zuca também é um grusadinho aqui em cima. Bico 4B, já passei um pincel de silicone embaixo, para não ficar com as marcas aí da espátula, né? E aí fica um acabamento bacana também. Mais um aqui, e eu venho aqui, cruzando aqui. Escapou, preciso ir mais devagar. Pronto. 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 E vamos aos acabamentos. Esse aqui é como se fosse um oizinho. Então, o oizinho pra dentro, o oizinho pra fora. E dessa maneira aqui a gente faz um acabamento bonito aqui no bolo. E agora o acabamento, a gente vai fazer aqui na base do bolo. E olha que charme que vai ficando aqui o bolo dela. A gente vai percorrer todo o bolo aqui, ó. E a gente segue com o topo da água, Paula. Comemorando aí 44 anos de pura bênção do Senhor. Deixa eu arrumar aqui, sim. E flores aí pra dar um charme todo especial aí no bolo dela. E olha que charme que fica. E olha que charme que fica. E aí o bolo da Natal. E mostro pra vocês como ficou. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do bolo da Ana Paula. Parabéns, Ana Paula. Deus te abençoe. Com muita saúde, querida amiga. 44 anos e pura bênção do Senhor. Abençoe a você. Abençoe toda a sua família. Que Deus nos abençoe. E muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.